Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos O destino que eu mudei Cenas do meu filme em branco e preto Ah, é um presente de Deus pra mim Porque eu acredito que mesmo com as dificuldades a gente é muito unido Tem dificuldade, cada um pensa de um jeito Mas eu acho que, eu acho não, é um presente de Deus Família, na verdade eu falo que eu Eu falo assim, que eu tive uma grande sorte de ter uma família como eu tive Eu falo com meu pai, minha mãe E é que me deu o alicerce, montou o meu caráter Montou a pessoa que eu sou hoje Então eu falo assim, que a família é a base de tudo A gente observa aí hoje Grande porcentagem de adolescentes aí Se envolvendo em alguns Alguns atos aí ilícitos E a gente vai olhar por trás Como eu trabalho com isso Com populações mais vulneráveis aí E a gente começa a observar que a família não tá por trás Então a ausência da família É o que a gente percebe Que deixa com esses adolescentes Vão pra essas áreas mais ilícitas Então a família, eu falo, é a base Família é a base A família é a base, né? A base do bom relacionamento é a família É a união, né? É a união Entre eu e ela Então isso aí vem a compreensão Tanto dos meus filhos Como dos filhos dela Então o que nós devemos fazer? Nós temos que se unir Pra mostrar pros filhos Que uma família é feita daquele jeito Não é com um querendo ser machista Ou ela querendo ser mais Não, né? Tem que ter a compreensão Tem que ter entendimento Entender um ou outro Tudo isso pra manter a família Acreditamos que a família foi ordenada por Deus Então a gente aplica isso Em família, né? E administramos a nossa família dessa forma Como uma extensão do reino de Deus Nós acreditamos assim Então a família, pra nós, ela foi ordenada por Deus Nós acreditamos que O plano do Pai Celestial envolve uma família Então a gente tenta Nos padrões que a gente acredita Manter ela unida o mais possível O mais próximo possível um do outro Então assim, uma vez que nós acreditamos nisso Que a família foi ordenada por Deus Então a gente acredita que Deus criou dessa forma Pra que, ou seja, uma forma pra um ser humano Se realizar e ser feliz Ele precisa ter essa estrutura Não que ele não consiga de outra forma Mas é muito mais difícil É muito mais fácil quando existe a estrutura familiar E também acreditamos Que nem sempre também Ela é, vamos dizer assim, infalível Pode de repente não dar certo Um filho pode ser rebelde O casal pode de repente também não dar certo Separar Mas esse é o princípio Porque a gente tem muita saudade Mas eu vivo vendo eles Eles telefonam quase todo dia E eu sempre me comunico com eles É quase todo dia a gente se liga, né? Minha irmã mora lá em Santa Catarina Telefona As que moram, o irmão que mora O meu sobrinho que mora longe Tudo mundo vive se comunicando Então a gente não tem essa saudade do ida, né? Porque fala, conversa, né? Sempre, a gente troca ideias, tudo Tudo bem Eu me costumo, eu me costumo com qualquer coisa Eu acho que a gente não pode estar dividindo a família Dividindo e cada um é uma coisa É tudo igual, né? E a gente se dá com todos Não intromete em nada na vida íntima Nunca fui de intrometer em vida íntima de nenhum Então nesse ponto eu, graças a Deus, fui muito feliz Que todos eles me aceitam Me atendem como mãe, né? E a hora que eu quero falar, eu falo Eles respeitam porque eu não sou de entrar em Em certas coisas que é deles, né? Família é a base de tudo Se você está bem Se você está bem porque a sua família está bem Se alguma pessoa que está mal na sua família Você já está mal Então eu acho que a família é um alicerce Para a sua vida Para tudo mesmo E na palavra de Deus diz que Deus Ele estabeleceu a família O princípio de tudo é a família Então Deus, ele nos abençoa como família Nos abençoa como pessoa Profissionalmente, cada um de nós dois E debaixo das mãos do Senhor Nós temos bastante coisa Música Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais É muito difícil você manter Ficar com as meninas Porque elas depois de grandes Não dá para você ter um apoio Assim dos meus pais Porque a geração é muito diferente São adolescentes e crianças Já não tem muita paciência com as avós Então é você Você tem que manter firme Porque Adolescente quer sair à noite Tem que ter hora para voltar Tudo e reclama E você tem que se manter firme Às vezes, muitas vezes Você até chora ali sozinha no quarto Porque você fala Não, você tem que ser firme Mas ao mesmo tempo Você é a mãe Então é tudo assim É ponderado Sabe? Você tem que ter uma palavra firme E ao mesmo tempo Você tem que dar um colo Você tem que dar um carinho Tem que brincar Eu sou muito palhaça aqui em casa Também, né? Brinco bastante com elas Brigo, sou bem firme Graças a Deus também A gente tem um diálogo Muito bom aqui em casa Tudo Elas têm me perguntado Até onde eu sei, né? Têm me perguntado tudo Então A gente tem um diálogo bom E isso ajuda muito Então eu mostro para elas O que vale a pena O que não vale a pena Se elas vão fazer Aí já é com elas Mas assim Tem ensinado O segredo de qualquer família Seja ela heterossexual Homossexual Indiferente de qual seja É atrás de você Você tem uma estrutura bacana Se você tiver A sua família Vai ser bem alicerçada E a sua família também Garante o alicerce Eu acho assim O diálogo de cada dia Eu falo assim Quando você tem uma família Você tem que ceder Algumas coisas a gente cede Eu cedo Algumas coisas ele cede E eu falo assim Tudo tem que ter Uma via de mão dupla Se eu dou com duas mãos Eu tenho que receber Com duas mãos também A partir do momento Se você começa a dar com duas E receber com uma Alguma coisa está errada aí Aí você tem que sentar E conversar Eu acho que Para qualquer família É o diálogo Todos os dias Falar Eu não estou gostando disso Eu estou gostando disso Mas com certeza é o diálogo A compreensão Compreensão em primeiro lugar É porque se um não compreender o outro Um ir para cá Outro para cá Não dá certo Tem que os dois ir em uma linha só Não, eu não tenho que reclamar de nada Tinha quando eu estava sozinho Mas agora ao lado dela Eu sou mais feliz A gente procura A gente procura dividir as opiniões Não tem esse negócio de machismo A gente tem que se dar bem A gente às vezes tem que se abdicar de algumas coisas Em prol do outro E os filhos a mesma coisa Uma coisa que a gente sempre tem assim Por exemplo Nós dois como casal Eu casei não para ser feliz Mas para fazer ele feliz E ele casou comigo para me fazer feliz Então se você tiver esse princípio E nós dois A partir do momento que nós decidimos ter filhos Foi para fazer eles Crianças, adolescentes e adultos realizados e felizes Então se você parte desse princípio Eu acho que tem tudo para dar certo A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Eu vim Eu vim Vim Parar Na beira Do cais Onde a estrada Chegou ao fim Onde o fim Da tarde É lilás Onde o mar Arrebenta em mim O lamento De tantos Ás Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz